Sou alvinegro da Vila Delmiro Sua bandeira no máscara é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor